O Rio sempre sofreu tragédias durante os temporais, mas Crivella fez a diferença. Foram mais de 200 obras de contenção de encostas? Veja a diferença! Na Avenida Niemeyer, foram 56 pontos de contenção, num investimento de 34 milhões de reais. Com Crivella, a nossa cidade fica muito mais segura. A Avenida Niemeyer.